Aplausos 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 Amém do meu coração 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 Amém Amém do meu coração 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 Eu acho que esse é o nosso trabalho. Nós vamos ouvir cada um, nós vamos ouvir todas as partes, e vamos aportar uma solução aos problemas das mesmas e das outras. Para que, juntos, nós aprendemos a viver. Eu tenho l'homagem à essa valentura do Peu Poué. Você sabe que é um peu que é muito hospitalizado. Muito hospitalizado. Se você olhar na bibliografia, você vê que 50% da pressão e não vai. Isso é o hospitalizado. Isso é a preu que o hospitalidade é melhor. Então, nós vamos aprender a viver com isso. Vamos aprender a viver com isso. Eu não vou falar da outra parte de meu programa, porque, para mim, o Rambassar e o Rambassar, é uma atividade de Rambassar e de Rambassar, não é extraordinária, é normal. Quando o Rambassar e o Rambassar, quando o Rambassar, é já prévio, o Rambassar e de Rambassar e de Rambassar. de café cacauro. Enquanto 400 milhões são baixos. Por isso. Porque, simplesmente, não há de bancar do Léguém, que são três soldados de produção de café cacauro. Eu digo, eu estou bem passando por isso. O Léguém é o 6º departamento de produção de cacauro. Por isso, para mim, o primeiro desafio, é fazer a sorte que ele seja portável. Já que o Estado nos fez graças a enviado um comissário, o senhor Filimon que me mangueu, para ser em confiança. É meu ensinante que ele... Eu pertenço até o Léguém, eu estou sempre um. Então, para continuar, eu estou a gerar o meu março, para ser o maitre, para saber. Então, a polo 15 ou o du, o Estado nos faz gráceo de nos enviar como o senhoras da mais grave dilema. Então, ele será a nós, como um técnico, montar um grande dossiê, para colocar em confiança as bancas que vão se instalar a polo 15. E isso, eu disse, não é algo complicado, mas podemos fazer. Isso é verdadeiramente que eles também apresentam isso no banco. Eles são os comerciantes. Quando eles vão entrar, porque eles têm uma carga. Quando eles ouvrem uma agência, há uma carga. Mas quando eles estão com eles, há um nome de clientes importante para conseguir uma carga que eles vêm automaticamente. Então, esse dia, nós vamos enviar os ensinantes, com quem eles vamos mudar. E também, sobre os problemas. Eles passam na saúde da agricultura, com a alimentação do café. Na produção do café cacao, cada ano, nós, eu e meu grupo, nós vamos nos fazer a imagem da produção de dor. Então, eu recebo aqui um grande irmão que me estime muito. Eu vou me prender dois minutos para dizer obrigado a sua presença. Ele, desde muito pequeno, ele veio com sua mãe. Então, é o senhor Tamar, que você conhece muito bem. Então, ele veio com sua mãe. Néstor Eric Metables. Eu queria dizer bomite, para você nos acompanhar da festa. Então, tudo a hora, nós vamos sair daqui, e sair para o balanagem e continuar a festa. Mas eu quero dizer, com sua experiência, Meu projeto, o deputado, desde jantier, já é o ano, nós somos alunos de lavagem de 100. Isso nos apredes, o montagem é de 10 milhões. E isso, porque a terra não trabalha, quando alguém planta, ele vai ter 100 milhões. Porque quando ele dá 10 milhões a terra, ele vai ter 100 milhões. E nós vamos continuar como isso, a aportar as soluções agricoles. Agora, o mundo cooperativo, o mundo cooperativo, há todos os cooperativos para o bloqueio. E eu sou um profissional, eu acho que quando nós vamos tomar as coisas em mente, nós vamos nos organizar para guiar as cooperativas fortes para bloqueio. Como você viu, Ameyaki, a atuí, ele é forte cooperativa. A cooperativa de denar. Vamos lá também a bloqueio. Porque nós temos uma posição que nos permite fazer isso. Porque a cooperativa, quando ela é forte, é uma lei que pode empregar muitos. para o mesmo tempo. Com o pessoal, a gente do um bom, há um cinco pessoas que estão ao longo do jornal, e os emplos indiretos, são até 50 pessoas para só um bom bom. Então, vamos fazer um bom pavô, vamos fazer um pavô para publicar. Então, chef, aqui é um pouco o mensagem que eu queria transmitir. A minha palavra, a minha mãe, que nós temos um projeto para publicar. Eu não sou porque eu não tenho nada a fazer, mas acho que eu posso apresentar alguma coisa para publicar. E é porque eu sou muito bom. M. Jony? M. Jony? Não, eu conheço o nome. A minha permissão de M. Jony. Eu sou o nome. Então, eu sou o nome. Eu sou o nome. Para que eu sou o nome. Eu sou o nome. Eu gostaria de agradecer. 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 Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria. 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 Eu gostaria.